Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, chegamos a 30 mil inscritos. Agradeço a você que se inscreveu no canal e acreditou no nosso trabalho. Graças a você e a Casa Imperial do Brasil, estamos chegando a mais e mais brasileiros. Agradeço imensamente ao Anjo do Império e a todos os colaboradores que apoiaram o canal Monarquia Livre nos momentos mais difíceis. Graças a Deus nós passamos o grande problema que era de quase ter perdido o canal nas eleições 2018, por lutar contra o comunismo e agora nós estamos tendo a nossa recompensa. Os 30 mil inscritos e a esperança que um dia a monarquia vai retornar ao Brasil. Como diz Dom Bertrand em suas palestras, não vai ser a monarquia que vai voltar, mas a república que vai cair. Um grande abraço e a partir do dia 11 de março estaremos com as nossas transmissões restabelecidas e teremos entrevistas, teremos hangouts, teremos lives e teremos tudo de mais importante para você que está no nosso canal. Muito obrigado mesmo e até dia 11 de março. E por enquanto fico aqui fazendo os vídeos e os comentários que vocês aí estão acostumados. Valeu!